Oi, eu sou a bíblia, mais um vídeo meu e galera, dessa vez trazendo pra vocês mais um vídeo e mano, dessa vez trazendo aqui no canal uma nova addon E cara, finalmente o canal está de volta, ficamos aí duas semanas mano, praticamente, acho que foi, na verdade foi literalmente duas semanas aí sem vídeo Mas estamos de volta, como eu ia dizendo, finalmente eu consegui resolver aqui tudo que tinha pra resolver mano Então agora tá de boa, agora tá tranquilão mano, tá até melhor, tá até bem melhor na verdade Mas enfim, chega de enrolação e mano, bora tá dando uma olhada aqui nessa addon de Dragon Ball Que velho, na moral, eu fiquei muito tempo fora e tem addon pra caramba pra mim tá gravando e mostrando pra vocês caso vocês não tenham visto Então, obviamente a gente vai tá conferindo aí todas as addons né mano E a primeira addon que eu escolhi tá trazendo é a addon aqui do Sky Hype Mano, eu trago a addon do Sky Hype desde que ele começou a postar addons aqui E sério, eu não podia ficar sem essa addon aqui no canal mano, o pack Sky Hype tinha que ficar completo Porque essa addon que ela tá muito boa velho, olha só esses personagens, esses vilão aqui E, nossa, meu soco é forte, nem escolhi raça ainda mano Caraca bichinho, é bichinho dos games, voltou boladão E eu consegui até uma roupa aqui já de Sayajin Agora, agora se não, agora tá brabo mano Mas enfim, bora falar sério mano, que a gente tem aqui na addon, essa seleção aqui de raças No caso a gente pode tá escolhendo aqui Sayajin, Arcosiano, que pra quem não sabe é a raça do Frieza E também o Namco Zeijin Bora selecionar aqui o Sayajin, apesar de eu mostrar tudo aqui pra vocês, mas bora aqui Tá, a gente tem aqui cabelo do Goku, Gohan e do Vegeta mano Caraca, que da hora Eu vou pegar mano Olha, eu espero que não o modifique no caso das transformações Porque eu tô vendo aqui, é, só tem transformação do Goku Então acho que não vai modificar nada não Bora pegar aqui o cabelinho do Gohan Que eu acho o cabelinho do Gohan muito charmoso É o cabelinho do Gohan e do Trunks que eu acho muito charmoso mano É de fato um cabelo muito bonito E uma coisa muito importante pra vocês que começarem na addon mano Vocês não vão spawnar aqui em cima igual eu comecei o vídeo, beleza? Vocês vão começar lá embaixo em algum lugar E isso aqui vai tá spawnando em cima de vocês E isso aqui é muito importante Porque você consegue tá vindo conversar com esses NPCs aqui Pra tá comprando algumas coisas Como roupa, Kamehameha e até o botão aqui de voar né velho Eu não sei como é que funciona o sistema de voo nessa addon Eu não conferi ele ainda, mas a gente confere junto aqui Vai ser da hora, vai ser bem da hora E é isso, aparentemente todos os NPCs eles trocam a mesma coisa velho Deixa eu conferir aqui com o Piccolo Tá, Piccolo, é, não Pui roupa, ah, maquinco né mano Então o Piccolo muda aí o ataque dele Interessante Deixa eu só ver o potencial de destruição aqui que tem esse Ki Blast Ok, tá, é interessante É bem bonito né velho, é bem bonito Mas eu fui um Ki Blast, é, GGzinho, tranquilinho E bora ver aqui mano, vamos ver as transformações de Super Saiyajin Só que antes disso eu conferi também o cabelinho aqui do Goku e do Vegeta né velho Tem que ser completo, tem que ser um review completo Voltar aqui com o estilo mano, tem que voltar com o estilo E também pra ganhar um dinheirinho, porque o negócio tá lascado Deu semana sem vídeo ainda não hein Ah, e uma curiosidade aqui pra vocês mano Quando você passa de 100 de Ki, aliás, quando o Ki seu tá cheio no caso Você ganha um boost de ataque e de defesa, beleza? Isso aí o criador deixou lá no vídeo dele Então caso vocês quiserem conferir, tá lá o vídeo dele também Mas bora ver aqui, Gokuzinho Olha só, cabelinho do Goku E vamos pegar aqui agora o cabelo do Vegeta Que acabou sumindo do meu inventário Mas tá aí, cabelo do Vegeta, caraca, cabelo do Vegeta tá mó bom mano Calvão de cria tá ativo Aí sim, vou ficar com esse aqui mano Vou ficar com o Gohan é nada Calvão de cria é mais importante Bom, mas então é isso aqui mano A gente consegue tá usando aqui o Super Saiyan 1, 2, 3 O God né, que fica aqui E o Blue, interessante Todos tem aqui as suas transformações E bora ver aqui mano, como é que fica elas no personagem Quando você selecionar a sua raça também e o cabelinho Você vai tá conseguindo aqui usar esse menu Que no caso no sobrevivência ele é bem mais bonito que isso aqui Mas ok, dá pra gente tá vendo Nesse menu aqui a gente tem as quests Que são as missões A gente tem missão 1, 2, 3, 4 E pula pra próxima saga Aqui, olha só Saga na Mac Saga Androids E, ah é, acaba na saga Androids Mas caraca mano, já tem muita saga Tem muita missão Isso é da hora E ok, bora ver aqui Status, obviamente a gente usa pra upar status Então não precisa ver As formas aqui A gente consegue Ah, que interessante mano Então tá, a gente consegue pegar as formas Saiyajins a partir daqui Com 20 de level a gente pega o Saiyajin 1 Com 50 a gente pega o Saiyajin 2 E por aí vai Olha que da hora Só que o God e o Bluey a gente tem que pedir pro Shailong Além de ter um nível Caraca mano É isso sim, a Adam tá bem completinha Ah, transformei Que da hora Olha mano Oh, ficou bonitão hein Fiquei bonitão Fiquei bonitão E o Calvão de Cria tá naquele pique É isso que eu gosto mano É disso que eu gosto Como a gente tá vendo aqui Então, próximas sagas Sagas? Não, falei errado Próxima aqui Saiyajin 2 Ó, Saiyajin 2 aqui E, deixa eu ver aqui o hit que eu dou nesse Nesse Saiyajin No Rápido Dois hits mano Dois hits Nossa, o Saiyajin 2 é muito bom mano Muito bom Eu não sei a dificuldade que é pra subir de nível aqui nessa Adam Mas, o Super Saiyajin 2 aqui Ele já é, mano Muito roubado Bora só ver aqui Formas de novo Super Saiyajin 3 Tá, o Saiyajin 3 aqui deve ser hit kill mano Só pegar aqui o spawn desse Desse Haditz Ou sei lá Desse Saiyajin aqui É... Tá, eu não tô pegando Mas tá bom Ah, não Super Saiyajin 3 ainda não é dois hits Caraca Fiquei surpreso agora Fiquei surpreso E aqui nesse Cadê os Os mini-cells Aqui Cell Jr Ok Cell Jr é a mesma vida que o Saiyajin lá Agora sim mano Tirei aqui essa chuva chata pra caramba Que fica escurecendo o céu Parece até que eu chamei o Xelong Mas ainda não meu parceiro Ainda não E velho Eu queria dar uma mostrada aqui pra vocês Se liga só nesse cabelo aqui Do Super Saiyajin 3 mano Que cabelo da hora O cabelo tá muito bonito Os cabelos da Adam aqui são muito bonitos Eu curti Eu curti Sinceramente eu prefiro muito mais esse estilo de cabelo aqui Do que os que o Sky Hype usava nas Adams de One Piece Esse daqui eu achei muito mais da hora Sério O cara manja demais de modelagem É muito difícil achar alguém que consegue fazer o cabelo Do Super Saiyajin 3 Não pareceu um cacho de banana Ficou muito bom Mas já que as próximas transformações A gente só consegue pedindo aqui pro Xelong Bora pegar logo aqui Sete esferas do dragão E chamar o bichão Chama aqui Prontinho Ia ser da hora se escurecesse Meio meio céu Ia ser da hora Mas enfim A gente tá aqui com o Xelong Xelong tá bonitão Parece o Kaido Da Adam John Fist Muito bom O Kaido é uma bela model É uma bela model Tá a gente tem aqui 5 de netherites A forma Super Saiyajin God 64 bifes Ok Meio estranho 3 Senzus E aqui um Ki Ah Esse aqui é a Foice de Ki Tá já já a gente pega a Foice de Ki mano A gente pode pegar ela no criativo Mas olha só Agora a gente consegue Tá usando o Super Saiyajin God Vamos ver aqui Forma Super Saiyajin God Caraca velho Super Saiyajin God Tá da hora hein Vegeta Super Saiyajin God É um Calvão de Ki É muito foda Mas ok Será que agora eu já consigo pegar o Blue Mesmo não tendo pedido Ah consigo sim Então eu só pedi o God GG Pô aí é tranquilão hein Aí é tranquilão De roupinha mano A gente tá tendo aqui Essa roupinha do Gohan Que é bem mais ou menos Bem meia boca né Roupinha do Gohan aqui A roupinha do Gohan No Dragon Ball mesmo Ela não tem muita graça né velho Mas ok Passando aqui A gente tem também Tá É do Goku A do Goku tá daorinha A roupinha do Goku Temos aqui a do Black Que é de longe a roupinha Mais bem trabalhada aqui Até no anime né mano É assim É a minha favorita É não Não minto A do Trunks é a minha favorita Não tem como Do Mirairo Trunks Do Mirairo Trunks Não do Trunks do presente E a gente tem aqui também Essa roupinha aqui Do Saiyajins de cor diferente velho Que eu esqueci o nome É um de um filme É um irmão do Goku De um filme Que ele nem é canônico Mas enfim É interessante A roupinha dele é bonita também E a gente tem a roupinha do Vegeta A roupinha do Vegeta Saiyajin também é bem legalzinho E a gente tem essa foice aqui mano Que sério É a melhor foice de aqui Que eu já vi aqui em todas as asas de Dragon Ball Não tem como superar velho Essa foice de aqui Que ela tá muito bonita O único ruim aqui velho Que tá me incomodando É esses Keys aqui Tem como desativar esse track aqui não? Ah Deixa pra lá Deixa os Keys aqui mesmo Deixar assim pra gente tá vendo E bora tá conferindo aqui agora A raça Arcosiana mano A gente tem essa aqui Que é a forma base Essa forma grande aqui mano É a segunda transformação Que a gente consegue com ela Olha só Tá É bem maior do que o Super Saiyajin normal né velho Mas ok A gente tem também a terceira Que é basicamente o Frieza Cabeçudo Esse aqui não tem como mano É a melhor transformação do Frieza A gente tem aqui também O Frieza God E acho que acaba por aqui As formas do Frieza mano Por enquanto não tem a Black Frieza Infelizmente Mas ok É uma bela forma também Já nos Amigos Eidins A gente tem aqui a forma base deles Também temos aqui A segunda forma deles mano Que a gente fica um pouco mais amarelo Ok A gente também tem aqui Essa daqui Que eu acho que eu fui fora de ordem hein Fui fora de ordem Segundo é essa aqui Super Amigos Eidin E depois é o Pículo Laranja Mas tá bom Então a gente tem aqui O Frieza God Também mano Frieza não Amigos Eidin God É bem legalzinho Tá bonitinho É estranho né Essa cor azul aqui no Pículo Não imagino o Pículo dessa cor Eu acho que se fosse pra ele ganhar uma nova transformação Depois da que ele ganhou Agora seria vermelho mano E mano A forma aqui pra gente tá voando É igual De sempre A gente corre aqui Olhando pra cima E a gente acaba voando Se liga só É igual voar com a Elytra basicamente Só que sem os foguetinhos É basicamente isso Ah é legal É bem Facilita até Infelizmente não Não dá pra colocar com perfeição Aqui aquele sistema de voar Igual no Criativo Mas tudo bem Minecraft sendo Minecraft né velho Não tem como Mas enfim velho É isso aqui Adam Espero que vocês tenham gostado Tem muitas missões pra vocês estarem Fazendo Muitos mobs pra estarem derrotando E muitos personagens também Pra vocês estarem virando Então Boa sorte pra vocês Se divirtam E é nóis Até o próximo vídeo Valeu Falou E Whist Coupi Tchau 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 Tchau